Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, os domingos vamos fazer mais um vídeo aí da nossa série Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago aqui informações de mercado e também do nosso setor de análise e, além disso, pessoal, o áudio desse vídeo vai ficar lá no nosso podcast no Spotify. Quero deixar para vocês aqui também o nosso link do Telegram, para quem quiser receber informações no celular e, claro, o nosso cupom aqui de desconto de Black Friday, o cupom é o Black Cap, para quem quiser 40% de desconto na compra dos nossos produtos, pagando em até 12 vezes no cartão ou então pagando à vista no boleto tem 50% de desconto. Lembrando, pessoal, que durante esse vídeo a gente traz, fala um pouco sobre as nossas perspectivas de mercado, traz alguma coisa que a gente está recomendando também e, no final do vídeo, eu falo um pouco mais sobre os produtos. Já vindo aqui para a parte de economia brasileira e estrangeira, no exterior nós tivemos o PIB da zona do euro crescendo 2,2% no terceiro trimestre, em linha com as expectativas do mercado, vendas no varejo subindo 1,7% em outubro em relação a setembro nos Estados Unidos, o esperado era 1,5%, então veio melhor do que o esperado. Pedidos de auxílio-desemprego caíram para 268 mil na última semana nos Estados Unidos. O esperado era 260, mas está dentro da margem de erro, vamos dizer assim, e mostra a continuidade de recuperação da economia americana, mesmo na China, onde nas últimas semanas nós não tínhamos bons dados econômicos de uma forma geral, nós tivemos bons dados de venda no varejo também, produção industrial. Aqui no Brasil nós tivemos o indicador de inflação, o IGP-10, o índice geral de preços, que veio com 1,19% em novembro, lembrando que ele tinha vindo com deflação em outubro, veio um pouco acima do esperado, e falando em inflação, a ANEL prevê que em 2022 a gente deve ter um aumento de pelo menos 21% nas contas de luz, então segue a pressão para a inflação no ano que vem. Não à toa, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia piorou na última quarta-feira as perspectivas para a inflação e para o crescimento econômico. A gente não imagina a inflação tão pesada quanto foi do ano passado para cá, mas infelizmente com combustíveis, luz e outros itens que devem permanecer pressionando, a inflação deve continuar incomodando o ano que vem também. E nós tivemos a prévia do PIB, o EBC-BR, que teve baixa de 0,27%, praticamente em linha com o esperado, que era uma baixa de 0,30% em setembro, isso em comparação com agosto desse ano. Quando a gente compara com setembro do ano passado, a alta foi de 1,5%. Nós tivemos uma notícia boa aqui vindo do Operador Nacional do Sistema, falando sobre os níveis dos reservatórios de Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que estão subindo e devem continuar subindo, é um problema a menos. E tivemos também dados bastante positivos vindo do agronegócio. Nós tivemos 8,8 bilhões de dólares de exportação em outubro, foi o recorde histórico aqui da série, puxado por soja, carnes e café, e mesmo com volumes menores em relação ao ano passado, os preços e o dólar acabaram ajudando os exportadores. Para essa semana, no cenário internacional, teremos a ata da reunião do FONC, da última reunião do FONC, e o PCI, que é o principal índice de inflação utilizado pelo FED. Seria o IPCA lá que o FED utiliza. A inflação lá está pesada também, mas a gente já viu alguns sinais de arrefecimento. Teremos a divulgação de PIB dos Estados Unidos, PIB da Alemanha, e aqui no Brasil nós teremos o IPCA 15, que é o principal indicador, e além disso, o CAGED e dados de criação de empregos formais de outubro. Em relação ao Ibovespa, pessoal, nós seguimos aqui dentro daquele canal baixista. O Ibovespa ainda não rompeu bem essa casa aqui dos 103, 104, 102 mil pontos, e caso rompa mesmo na semana que vem, a gente pode alcançar aqui os 93 mil pontos. Das nossas operações aqui mais de curto prazo, pessoal, a gente tem uma operação de compra de opções de venda, a gente entrou com uma posição pequena, as operações de opções não estão tão boas esse último mês, em relação aos últimos meses, e por enquanto a gente não entrou vendido ainda no BOVA11, a gente passou bastante tempo vendido ali desde junho até o mês passado, vendido em BOVA11, mas por enquanto o pessoal não andou, porque não fez aquele descolamento ali da casa dos 103, 102 mil pontos. Por outro lado, apareceram já umas oportunidades, a gente tem umas operações de médio prazo também posicionadas lá fora, e a estratégia de long short voltou a performar bem. É uma estratégia que a gente utiliza desde 2017, esse ano está com quase 54% de retorno à estratégia, e nós estamos na máxima histórica aqui, 466%, tem mais duas operações em andamento que também estão positivas, então se tudo der certo, a gente pode chegar nesse ano, no final do ano, com uma rentabilidade próxima aí a 500%. Em relação ao IVVB, pessoal, que é o SP em reais, a gente tinha comentado na semana passada que ele, na semana retrasada, que ele poderia pegar a parte de baixo aqui do canal, não acabou acontecendo, ele foi até o meio do movimento, e acabou voltando para cima, então pode ser que ele comece a trabalhar mais um tempo na proximidade aqui da parte superior do canal, tendência clara de alta, da mesma forma que o Ibovespa, que nós temos uma tendência clara de baixa no curto prazo, o IVVB, o SP em reais, tem uma clara tendência de alta, e foram as melhores operações que a gente acabou fazendo aí, de médio prazo, foi justamente nos PDRs. Aqui nós temos a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador, inclusive todos os sábados eu faço um vídeo falando sobre ela, está com 1.961% contra 71% do Ibovespa, e no vídeo de ontem eu até comentei que desde outubro a gente já disponibiliza a carteira das operações que eu utilizo lá na minha família, para o pessoal ver na prática como funcionam essas operações. Então o resultado vai estar um pouquinho diferente do que eu vim apresentando, até porque quando o pessoal manda as operações eu não consigo pegar efetivamente o mesmo preço, às vezes a gente pega um pouco mais, às vezes a gente pega um pouco menos, faz parte, pessoal, é renda variável, mas a gente percebe que a estratégia ela vem performando bem de qualquer forma, não devemos fechar esse ano negativo, com isso nós vamos para o quinto ano fechando no azul na estratégia do rastreador, aqui a gente fala de 3 a 6 meses de operações. O dólar, pessoal, está ainda dentro daquele grande movimento lateral lá desde 2020, eu já comentei várias vezes que a nossa expectativa do dólar é dólar forte, a gente não acredita em dólar fraco, ano que vem tem eleições, questão dos juros americanos subindo, possivelmente no final de 2022, 2023, e a gente tem sempre essa situação complicada aqui no Brasil, política, econômica, e dificilmente isso estabiliza, então a gente continua acreditando no dólar forte, e graficamente a mesma coisa, quando o dólar bateu aqui na casa dos 5,80, a gente comentou que poderia graficamente ir lá para os 6, ou bater na parte de baixo do canal, e acabou batendo exatamente na parte de baixo do canal, então tem uma boa possibilidade agora do dólar voltar a subir bem, e para falar em baixa do dólar no curto prazo, tem que romper esse canal aqui de curto prazo para baixo, então a tendência do dólar no curto prazo é autista, lembrando que todas as nossas recomendações, pessoal, tem ativos internacionais, todas as nossas carteiras, carteira diversificada, carteira de ações, carteira de fundos imobiliários, tem REITs também, a Capitalizo já opera de uma forma global, faz dois anos que a gente atua de forma global, e busca as melhores alternativas de investimento, onde lá elas estejam, se for no Brasil, se for no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, nos Estados Unidos, a gente vai atrás dessas oportunidades, mas claro, agora com esse movimento de alta do SP do dólar, acabou ajudando a nossa carteira internacional, essa sim composta só por ativos internacionais, 38% contra menos 3% do IBOV, e em 12 meses, 42% contra menos 4%, e aqui tem um exemplo de uma carteira diversificada, que a gente chama de uma carteira multimercado agressiva, uma carteira, igual essas pessoas que tem carteira em corretora, tem fundo, tem renda fixa, tem ações, tem debênture, tem reserva de valor, tem um monte de coisas, e esse ano a carteira está com quase 21% de retorno, então a carteira, é uma carteira multimercado, não é uma carteira de bolsa, ela tem bolsa, e está rendendo muito bem, e quando a gente pega desde o início de 2017, está com 102% contra 20% do CDI, então essa parte do dólar acabou ajudando também todas as nossas carteiras. Com esse movimento da semana passada, pessoal, o Ibovespa caiu 3,10%, acumula uma baixa de quase 13,5% em 2021, SP subiu 0,32%, sobe 25%, o dólar subiu 2,59% na última semana, sobe 5% no ano, o IFIX caiu 0,9%, no ano caiu 9,62%, inclusive a nossa carteira de fundos imobiliários, o que tem salvado, é a parte lá de fora de REITs, hoje está em torno de 30%, 35% da carteira, o Bitcoin caiu, pessoal, depois de várias semanas de alta, no ano sobe 122%, e claro, a gente enxerga oportunidade nesses movimentos baixistas para compra. Lembrando que nós temos uma carteira de criptomoedas, nós já recomendamos Bitcoin desde o ano passado, e montamos em março desse ano a carteira de criptoativos, e o objetivo dela é bater o Bitcoin, de forma ativa, não é ficar operando todo dia, mas de forma ativa, bater o Bitcoin. Em breve, pessoal, até aproveito aqui, muita gente nos pediu para ter operações de curto prazo, como por exemplo, de swing trading criptoativos, e na semana que vem, possivelmente, a gente já vai ter novidades em relação a isso, daí a gente avisa todo mundo, especialmente os clientes aí, que é quem estava pedindo mais. Em relação aqui aos destaques de alta e de baixa, pessoal, tanto de ações, quanto pegando alguns BDRs, lembrando que a gente coloca os BDRs aqui para ficar em reais, mas pode operar os estoques, as estoques lá fora também não tem problema. Tivemos aqui o principal destaque de baixa, LocalWeb, pessoal, caiu 21% na semana, a empresa já tinha divulgado resultados aí abaixo do esperado, a Tronox Pigments caiu 20.4%, a gente não viu nada negativo em relação à empresa, inclusive na última semana eu fiz um vídeo falando dela, uma small cap bem interessante, vale a pena dar uma conferida, ela está num momento bem bacana. Mas como é um ativo que tem menos liquidez, pode ter sofrido bastante em função disso. Lely Blanc, pessoal, isso caiu mais de 19%, Lely Blanc deu novamente resultados muito fracos, divulgou prejuízo no terceiro trimestre, o Magazine Luiza teve um balanço um pouco controverso também, as margens apertadas ali do Magazine Luiza caiu 16.86%, por outro lado nós tivemos uma informação positiva na última semana que foi a entrada do Magazine Luiza no mercado de games, com o objetivo de expandir os serviços e produtos no seu aplicativo, da mesma forma que já tem empresas como a Tencent lá fora que fazem isso. E tivemos aqui a Eternite, caiu 16.77%, também nada negativo direto em relação a Eternite, pelo contrário, a empresa está num bom momento de recuperação e ela anunciou que vai construir uma fábrica de telhas de fibra e cimento em Calcaia, no Ceará, investimentos de R$ 165 milhões. A gente gosta bastante desse segmento aqui que trabalha com materiais de construção. Destaques autistas aqui, pessoal, tivemos as ações da Apple, desculpa, tivemos aqui as ações da Telefônica, primeiro, com alta de 7,55%. Na última sexta-feira, os ministros do STF formaram maioria pela redução do ICMS para serviços de telecomunicação em Santa Catarina e isso aqui pode ser estendido para outros estados também. Então, não beneficia só a Telefônica, beneficia a TIM, beneficia a Oi, é Unifica, é Unify, que eu não sei como é que fala, e a desktop também. Lembrando que só como exemplo, em São Paulo, caso a redução seja adotada também, ao invés de pagar 25% de ICM, as empresas vão pagar 18%. Então, é bastante representativo. Lembrando que empresas como o TIM ou Telefônica, nós gostamos porque são boas pagadoras de dividendos. Tivemos a Vuca Brás, pessoal, que também já tinha divulgado resultados positivos. Under Armour veio forte, Olímpicos veio forte, a Mizuno, que foi comprada recentemente da Pargatas, também divulgando bons resultados. Apple, pessoal, a mesma coisa, também já tinha divulgado bons resultados, a gente espera resultados fortes da Apple esse ano, ano que vem. Eu comentei já algumas vezes que o que poderia atrapalhar a empresa pode ser essa parte de semicondutores, caso eles não consigam aumentar as compras, pode ter problema de entrega de iPhones, enfim, em função disso. Fora isso, a gente tem uma estimativa positiva e a gente está posicionado na Apple aqui em tudo que é prazo. Está posicionado no rastreador, está posicionado em swing trade. É uma ação que vem subindo bem nas últimas semanas. A NVIDIA, pessoal, que também foi beneficiado por essa maior demanda por chips de inteligência artificial, divulgou fortes os resultados trimestrais, receita de 7,1 bilhões de dólares, bem acima, pessoal. A média aqui que a gente esperava era em torno de 6,3 a 6,5 bi, veio 7,1. Resultados bastante positivos, a ação subiu 13,68 aqui o BDR no Brasil. E a Aliar, pessoal, o Nelson Tanuri, através do seu fundo de investimento, o MAN, fez uma proposta para os controladores da Aliar para aquisição de totalidade das ações aqui detidas por esses controladores a 20,50, um preço que estava bem acima do mercado, e essa oferta que vale até o próximo dia 26 do 11, a gente já vinha comentando a possibilidade de venda ou de troca de controle diário que a gente esperava que ficasse com o Fleury. O Fleury não está conseguindo fazer grandes aquisições. Em relação a proventos, pessoal, ex-proventos ficando essa semana Itaú, Porto Belo, dia 23 nós temos Banco do Brasil, Itaúsa, depois Cera Educacional, dia 2, Petrobras, dia 17 do 12, Bradespar. Lembrando, pessoal, que o lucro das empresas listadas aqui na B3 subiu 125% no trimestre, claro, puxado também bastante por Vale, por Petro, e a boa notícia é que nós temos aqui alguns segmentos que vão continuar performando bem. Tem alguns segmentos aqui que a gente tem que olhar com mais cuidado, por exemplo, construção civil, alguns segmentos de varejo também, e tem que cuidar muito dessas empresas de tecnologia aqui no Brasil, a gente brinca que tem algumas que são as fake techs, que nunca passaram por momentos ruins de juros altos, inflação elevada e assim por diante. Por outro lado, elétricas, shoppings, bancos, seguradoras, exportadoras, são ativos que devem continuar, empresas que devem continuar performando bem nos próximos trimestres e com isso o pagamento de dividendos tende a aumentar. Lembrando que a gente tem uma série de carteiras de longo prazo, eu comento sempre essa aqui que leva o meu nome, mas não sou eu o analista da carteira, o Roberto, que é o analista responsável principal pela carteira, está com 31% esse ano contra menos 13% do Ibov, 47% contra menos 4% em 12 meses. Essa carteira também tem bastante ativos internacionais, aqui desde 2017, 380 contra 64% do Ibovespa e aqui nós temos a versão dela alavancada também, a versão dela alavancada é a mesma de longo prazo, aquela ali que deu 380% é uma carteira buy and hold e alavancada tem operações de long short, operações de opções e aí ela acabou rentabilizando mais. Vindo aqui para mais destaques, pessoal, resultados, Traders Club aqui teve um aumento de 157% no número de usuários, o lucro foi de 12 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente já comentou algumas vezes que isso serve para capitalismo também, a gente não sabe como vai ficar esse mercado caso a economia piore, os juros subam, como vai ficar a quantidade de pessoas que vão continuar entrando na bolsa. Então a gente vê com alguma reserva essas empresas, B3, se a Capitalismo tivesse ações também, porque a gente não tem histórico, pessoal, a gente não tem histórico dessas empresas, nós mesmos começamos a operar em 2017, a gente não viu um período de juros caindo, de juros subindo e inflação elevada também, que pode acabar pressionando os resultados no curto prazo. Mas para o longo prazo a gente espera um crescimento do mercado de capitais. A Anima, pessoal, que já tinha divulgado bons números operacionais, teve um crescimento aqui de 168% na base de clientes, teve um lucro de 58 milhões, uma alta de quase 200% em relação ao mesmo período do ano passado. A Vibra Energia, pessoal, antiga BR Distribuidora, teve um lucro de quase 600 milhões de reais, nós tivemos uma retomada boa de margens, a mesma coisa a Cozã, especialmente Raizem, pessoal. Dessas maiores distribuidoras, a Ultrapar, que segue com problemas de margem, eles não conseguem aumentar a margem, a gente nesse momento prefere Vibra e prefere também a Cozã, que também divulgou um resultado bom lucro de 331 milhões de reais, praticamente uma alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, mas a Cozã tem uma série de aquisições, enfim, a gente tem que olhar mais os dados operacionais e a empresa vem crescendo bem. Enjoei, pessoal, teve um forte aumento de despesas e gastos com tecnologia, gastou menos com marketing, a empresa tem mais dificuldade, essa aqui é uma empresa que tem que ter cuidado, prejuízo de 23 milhões, a Sinqia, impulsionada pelas aquisições, teve uma receita líquida subindo quase 75% em relação ao mesmo período do ano passado, lucro de 3 milhões, mas a Sinqia preocupação é crescimento de receita, e como estão essas integrações, dessas aquisições feitas, e até agora, pelo que a gente vem acompanhando, vem tudo ok. A IOSP divulgou mais um resultado bom, aumento na receita de 42%, a alavancagem caiu bastante, mas a empresa segue bastante alavancada e o lucro chegou a 177 milhões. Eletrobras, pessoal, cheio de provisões também o balanço, bastante complexo até de avaliar, teve um lucro de 964 milhões, baixou quase 65% em relação ao mesmo período do ano passado, a gente não gosta, tendo em vista as outras opções que tem no setor empresas como Eletrobras, lembrando que tem expectativa de privatização a partir do início de 2022, a Hidrovias do Brasil, como esperado, também divulgou resultados fracos, prejuízo de 66 milhões no terceiro tri, até por questões de restrição hidrológicas no sul. Amélios, também muitos gastos com marketing acima do esperado, teve prejuízo aqui de 3 milhões de reais, essa empresa a gente tem um pouco de dificuldade também para avaliar a geração de caixa, avaliar lucro, é uma empresa para quem gosta efetivamente de crescimento, a gente acha o Banco Inter mais fácil de avaliar do que a Amélios, mas para quem gosta de crescimento operacional ela vem entregando, até porque o negócio deles é colocar cliente para dentro, como diz o outro, depois para vender serviços. De média aqui, pessoal, Panvel também anunciou um bom resultado, lembrando que eles têm um planejamento bem bacana de abertura de loja pelos próximos anos, vendas de mesas lojas vieram forte, a Walmart divulgou bons resultados, a receita veio acima até do que o esperado, era o esperado 130 bi veio 140 bilhões de dólares, a Home Depot também, o mercado imobiliário americano bombando, aqui no Brasil parou, do ano passado para cá e lá nos Estados Unidos seguiu, e a Alibaba e a JD, pessoal, a Alibaba não divulgou resultados bons, no dia do solteiro já tinha divulgado os resultados operacionais mais fracos, a receita cresceu 30%, mas cresceu abaixo do esperado, chegou a 31 bi e a JD, que não teve esses problemas que a Alibaba teve lá com o governo chinês, também divulgou ótimos resultados com as vendas online subindo 25% em relação ao ano passado e a base de comparação já era forte, então a Alibaba fraca os resultados e JD bastante positivos. Tivemos aqui a Simpar, pessoal, através da original comprando a UAB Motors, lembrando que eles têm lojas de marcas como Honda, Toyota, BMW, Land Rover e amplia a presença da original no setor de concessionárias, principalmente para veículos leves, novos e seminovos. Mais um belo negócio da Simpar e aquilo que a gente comenta sempre, pessoal, tem algumas empresas aqui que tem várias holdings embaixo, que é melhor ficar junto com o controlador, porque às vezes sai um negócio bom e eu estou posicionado só na Movida, nada contra a Movida, é uma ótima empresa, mas a gente acaba não aproveitando. Então, para quem gosta da Simpar, da Vamos, no nosso entendimento, para o longo prazo vale mais a pena a Simpar. A Suzano informou a Comissão de Técnica Nacional de Biossegurança que aprovou o uso comercial de um novo eucalipto geneticamente modificado, que é tolerante a herbicida ou herbicida de gifosfato, que é amplamente utilizado no setor florestal há mais de 30 anos na etapa inicial do plantio. Isso aqui deve aumentar um pouco mais ainda a produtividade das empresas brasileiras, que já é muito boa e nesse momento a gente acha preços bem interessantes, tanto para curto quanto para longo prazo, tanto a Klabin quanto a Suzano. Tivemos o Mercado Livre, o pessoal fez uma emissão de ações de 1,5 bilhão de dólares, foi um pouco mais, foi quase 1,6, nessas empresas de e-commerce lá fora com muita facilidade para captar recursos, trouxe mais pressão para Lame e Miglu, trouxe pressão para Via Varejo e além disso, eles inauguraram o primeiro grande centro de distribuição só para itens de grande porte para competir principalmente com Via e com Magazine Luiza, com TV, geladeira, esse tipo de coisa, foi inaugurado em São Paulo vésperas do Black Friday. Equatorial, revisão tarifária, pessoal, a Enel aprovou a revisão tarifária para ser a distribuidora de 14,6% e passa a valer a partir do próximo dia 26 de novembro. E muita gente nos questiona por que a gente prefere as empresas elétricas do que as empresas do segmento de saneamento e justamente por isso. o saneamento tem dificuldade hoje para ter aumento de tarifas mesmo, claro, as ações estão bastante baratas, mas as elétricas estão tendo aumento de tarifas. Em algum momento pode ter alguma interferência? Pode, mas até agora nós não tivemos nenhuma. Tivemos aqui Hermes Pardini anunciando a compra de 60% do laboratório IAS Medicina Diagnóstica, que fica na Baixada Santista, um negócio de 100 milhões de reais. Esse segmento passa por um período de consolidação, inclusive a gente não pode descartar uma junção grande, uma fusão grande na frente, como por exemplo uma Fleury, um Fleury com Hermes Pardini não é de se descartar. E aqui pessoal a nossa ação da semana na verdade ficou o BBSE mas é Banco do Brasil inclusive eu comentei no vídeo a gente entende que para o longo prazo os bancos têm desafios mas no curto prazo está um momento muito interessante em termos de preço em termos de múltiplo o Banco do Brasil é o banco dos grandes mais barato vai voltar a lucrar bem vai pagar bons dividendos então a gente tem uma visão bastante positiva e principalmente para o médio prazo aqui falando de 3, 4, 5, 6 meses para o Banco do Brasil que é o nosso destaque aí da semana só peço desculpas ali pelo erro de BBSE o Ziminas teve o seu rating elevado pela MUDS de BA3 para BA2 com perspectiva estável o Ziminas conseguiu baixar a alavancagem aproveitando os preços de minério mais altos do ano passado para cá a Iperafarma continua no seu processo de ajuste de portfólio vendeu a parte de medicamentos isentos de prescrição na Colômbia e no México vai botar aqui para o caixa em torno de 51 milhões de dólares a JBS vai investir em proteína cultivada que é a produção de alimentos a partir de células animais isso aqui é bem incipiente eles vão investir 100 milhões de dólares mas é mais um mercado para crescimento da JBS a Unipar anunciou que vai investir 100 milhões na unidade de Santo André para aumentar a produção a Unipar está num momento extraordinário aproveitou bem o aumento do soda o aumento do cloro problemas na Braskem que é um dos principais concorrentes da empresa vem crescendo bem e muita gente perguntando sobre as empresas de mineração vale CSN CSN Mineração a mesma coisa que o Banco do Brasil a gente tem uma expectativa bastante positiva para essas empresas no médio prazo a gente acha que os preços estão baratos sim para longo prazo nós preferimos outras companhias e basicamente o que tem acontecido é o preço do minério que segue caindo chegou a cair na última semana 5.1% e voltou para os mesmos valores de 4 de novembro de 2020 mas em algum momento a gente espera sim que vai dar uma amenizada e pode ser que os preços voltem a subir e está atrativo agora está mais atrativo agora do que estava há 3 meses aqui essas empresas tivemos notícias aqui de Camil o Chile que é um dos novos mercados da Camil eles compraram recentemente empresa de ração para gato e para cachorro lá teve um crescimento bom econômico 17% no terceiro tri a economia chilena deve crescer pelo menos 11% esse ano e eles fizeram mais uma emissão de debêntures aqui a Camil vão captar 650 milhões de reais os recursos vão ser utilizados na construção e instalação de uma planta de cogeração de energia elétrica a partir de biomassa e também para reforçar o capital de giro da empresa muitas empresas fazendo investimentos em relação a essa questão de energia foi uma preocupação muito grande que nós vimos na divulgação dos resultados do terceiro tri das empresas em relação a isso até porque na maior parte delas o custo de energia é bastante representativo e pets também pessoal fez emissão de ações vai captar mais 780 milhões de reais vai investir na plataforma digital tecnologia logística e pode ser que façam alguma aquisição ou então que esses valores aqui sejam usados para abertura de lojas e hospitais veterinários essa parte de hospitais veterinários a gente já comentou algumas vezes tem um potencial muito grande até porque o ticket médio aqui é bem maior lembrando que eles tem o plano de abrir pelo menos 50 lojas em 2022 um momento muito bom de pets isso que eu queria passar para vocês pessoal não esqueçam de aproveitar a nossa promoção eu lembro que a Capitaliz hoje tem de recomendações de longo prazo 17 carteiras recomendadas desde renda fixa fundos de diferentes categorias fundos imobiliários REITs ações por longo prazo ações no exterior criptoativos carteiras diversificadas além de sete estratégias de curto e médio prazos como por exemplo day trade swing trade rastrador opções long short lembrando pessoal que a Capitaliz é uma empresa independente e todas as nossas estratégias ou carteiras quando a gente pega desde o início estão positivas e batem com folga aqui os principais indicadores do mercado então independente do perfil de vocês com certeza Capitaliz tem um bom produto para oferecer e como eu falo sempre o foco da Capitaliz é o resultado do nosso cliente do investidor então dúvidas mandem um e-mail para a gente contato capitaliz .com.br ou então quem preferir deixem uma mensagem por áudio ou podem escrever uma mensagem no telegram no whats que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos tá certo um grande abraço ótima semana e bons investimentos até mais e bons investimentos .com.br